Não é pra fumar um baseatão Na mente voando fumaça irmão Cê tá por fora da sensação Tô muito longe das coisas que citaram Cheio, faço notas pros meus negros Todo esse tempo faz ser gay Olha a sensação Na mente vou dominar um beijo Eu viro a inspiração E um espelho Meus manos de quebrada É que eu ainda não Desse cheio Aqui churrasco na quebrada Três da manhã, os do deputê Um de animal que pá quebrada Tá quente, ativando os negros Tu qualificando, pelando Banquei um espelho com meus negros Respeita que o rato tem o que Comprando tudo que eu desejo Rejada com freio, não tropei Pode falar que nós é pra lá Ok, ok, pra você Ó, vai jogando Olho pro céu, vejo meu futuro Sei que grandes coisas vão acontecer Mas por que eu vou te dizer Que grandes coisas vão acontecer O meu coração bate como sabão Vai levantar a bunda Que eu vou bater Escolina